Cão de polícia, tem que morder na perna ou no braço? E aquele pessoal que fala, ah, o cachorro pega na perna, mas se o cara tiver com a faca vai furar o cachorro? Mas aí eu pergunto pra essa pessoa assim, você já tomou uma mordida real pra tentar fazer isso que você tá volando? Na hora que o dente fizer assim, ó, tum, furar, só tem duas coisas que você vai gritar. Pra uma residência, qual é o cachorro que mete mais medo? Vamos entrar numa polêmica então. Agora! A galera gosta demais, tá conta? Vou ser curto e grosso com a pergunta. Cão de polícia, tem que morder na perna ou no braço? Nos dois. Basicamente ele é treinado pra morder membros, e por que a gente fala membros? É a melhor possibilidade de encaixe anatômico entre a boca e qualquer parte do corpo humano. O cachorro pular nas costas de uma pessoa, no peito, é esse formato contra esse formato. Tem mordida aqui, ó, efetiva? É bater na parede e raspar incisivo. Pra ter mordida efetiva, o formato da boca é esse, tem que encaixar alguma coisa aqui. E o que encaixa aqui? Braços e pernas. Ah, eventualmente, nádega, virilha, cravícula. O que encaixar na boca do cachorro. Mas treinamento é baseado em cima de morder os membros superiores e membros inferiores. Frontal e atrás. Não importa se tá de frente, se tá de lado, se tá de costa. Ah, tá de costa e o cara levantou o braço pra pular o muro. Tem duas pernas livres ali pro cachorro encher a boca. Agora, o cara vai lá e só treina o quê? Treina só com a manga e no braço esquerdo. Só com a manga e no braço esquerdo. Quatro anos treinando o cachorro com a manga e no braço esquerdo. Você solta o cachorro e ele vai procurar o quê? O braço esquerdo. Aí o cara não tem o braço esquerdo. E aí? Sim. O cachorro não tem outra possibilidade de morder? Então ele tem, por obrigação, no treinamento, que treinar todas as possibilidades de pontos de mordidas nos membros inferiores e superiores. Agora, numa patrulha, onde você tá trabalhando junto com o seu cão, você prefere que o seu cão vá na perna ou no braço? A perna é dolorida, hein, cara? A perna é dolorida do cara... É ruim do cara sair numa mordida de perna. E aquele pessoal que fala, ah, o cachorro pega na perna, mas se o cara tiver com a faca vai furar o cachorro... A gente ouve isso pra caramba, hein? Você já deve ouvir isso todo dia. Ouvi, mas aí eu pergunto pra essa pessoa, assim, você já tomou uma mordida real pra tentar fazer isso que você tá falando? Tentar levantar o braço... Colocar um cachorro com um bite switch ou com uma proteção e falar que você pode furar o olho do cachorro ou passar qualquer coisa no cachorro é fácil. Você não tá sentindo dor? Na hora que o dente fizer assim, ó, tum, furar, só tem duas coisas que você vai gritar. Ai, meu Deus! Sim. Eu acho, rapidinho, eu acho na perna uma parada massa. Por quê? Porque se eu tô trabalhando em dupla com o meu cachorro, cara, a perna, ela vai conter a ameaça de sair correndo. Vai derrubar logo o cara e eu tô vindo logo atrás. Se ele tiver armado com alguma coisa, cara, eu vou tá armado, eu vou chegar junto ali, não vou deixar meu cachorro sozinho no fogo. Existe uma sequência de conduta que nós temos que avaliar antes de usar o cachorro. É aquele, quando você fala assim, uso progressivo da força, mas de força proporcional, não é isso? Então, indivíduo armado, não cabe uso de cachorro. É. Indivíduo armado é arma de fogo. Arma de fogo contra arma de fogo. É proporcional. Ou proporcional e superior. Show de bola isso aí. Se o cachorro tiver, por exemplo, uma faca também... Não, cabe o uso do cachorro. Não cabe o uso do cachorro. Mas ele vai lá e morde. Sim, e ele tomou uma facada e acabou a sua ferramenta. É porque a galera que faz muito essas enquetes são pessoas que querem o cão atuando na guarda, por exemplo, residencial. Ah, ok. Vamos, então, guarda residencial, nós temos uma outra situação. Nós temos, basicamente, duas situações. Você quer um cachorro que cause um grande alarme quando alguém chega no portão? Ou você quer um cão que efetivamente, quando alguém entre, ele atua e morda? Você tem esses dois cenários. O cenário de um cachorro de um alarme, você vai ter que escolher, então, um cão com um nível de insegurança maior. Porque tudo que passa ali afeta ele e ele late, querendo repelir. Exato. E o latido vai acordar outras pessoas, vai alertar outras pessoas que vão acionar a questão da polícia. Agora, o outro cenário é, eu quero um cachorro que, se o cara quer ir aqui pra dentro, ele se dê mal. Aí você tem que se cercar da questão legal, notificar ali na sua casa, assim, ó, não entre. Cão perigoso. Cão perigoso. Isso está na legislação. É uma portaria da Polícia Federal que você tem que colocar ali o aviso. Se não tiver, o cara ainda se lasca. Se não tiver, você entra na questão dolosa. Sério? Mesmo invadindo o território. O cão ali, mesmo invadindo o território. Aí você quer produzir o efeito. Quando você avisa, você não quer produzir o efeito. Quem produziu o efeito foi o invasor. O cão, nessa questão residencial, ele é considerado ali o chamado ofendículo. Quando você coloca uma cerca elétrica. Não é um ofendículo. Você não quer que o cara morra eletrocutado. Então você vai colocar a cerca e obrigatoriamente tem que ter o quê? Avisos. Os avisos. Agora, na tua opinião, que está acostumado com bastante cachorro de guarda e proteção, para uma residência, qual é o cachorro que mete mais medo? Ostensivamente? É. Eu acho que o cão de guarda tem que parecer ser de guarda. Exato. Eu quero saber assim, por exemplo, eu morro de medo de Rottweiler. Na hora que eu olho o Rottweiler, sinceramente, o cachorro que me intimida é aquele cachorro. Só de respirar já faz guarda. Exato. Existe a questão chamada de fator psicológico. Eu sou meio avesso a essa questão do fator psicológico. Porque fator psicológico é uma coisa. A efetividade é outra. Você pode ter um cachorro de 60 quilos lá com uma cara muito ruim, muito feia. E na hora que você bater o portão, ele se esconde debaixo da máquina de lavar. Então, fator psicológico, zero. Não, fator psicológico, beleza, mas efetividade, zero. Então, eu, se hoje for colocar um cachorro na minha casa para fazer a guarda da minha residência, eu quero aquele cachorro predador, aquele mudo. Aquele que quando o cara cair para dentro e bater o olho, ele está assim nele. Olá, tudo bem? Não, mas isso aí é uma questão dolosa. Tudo bem? Não, mas tem o aviso. Vai ter o aviso lá, mas ele está olhando e falando assim. Oi, coelhinho. Faz três meses que eu não como. Agora, existem raças que já têm essa predisposição a fazerem isso, porque maligno é um latidor para cacete. Sim, pastor alemão também, bastante latidor. Os pitbulls são bem tendenciosos a essa questão da ação predatória. O próprio Rottweiler também. O Rottweiler também. O latipouco, basicamente. O Rottweiler também.